Olha, um homem teria mordido, teria mordido em... Morrido, eu pensei que era mordido. Morrido em decorrência de uma agressão que aconteceu lá em Goiwere. Ah, agora eu já sei qual é o caso. Deixa eu falar pra vocês aqui que esse caso realmente chama atenção. A pessoa foi espancada por causa de um celular. Ele comprou um celular e depois descobriu que o celular era roubado. Aí ele foi atrás e falou, ó, comprei um celular, meu celular é roubado. E aí uma pessoa ligada à mulher que vendeu, foi atrás dele, agrediu ele com pauladas na cabeça. E tem a imagem da câmera de segurança que mostra a agressão. Depois disso, invadiram a residência dele. E a família acredita que em decorrência das pancadas na cabeça, o homem tenha falecido. A polícia de Goiwere está atrás pra ver se consegue localizar o agressor. Ei, comigo, região. Coloca a reportagem no ar. Vamos ouvir a família. Este é Michael Garcia Esquenes, de 44 anos, morador da cidade de Goiwere. A morte desse pai de cinco filhos está sendo apurada pela polícia civil. Muitas dúvidas ainda precisam ser esclarecidas sobre os últimos dias do vendedor de peças. No início, a família toda pensava se tratar de uma morte por complicações clínicas. Até que esse vídeo, do dia 16 de agosto, chegou ao conhecimento da família e da polícia civil. Na imagem, aparece Michael de jaqueta preta e um rapaz sem camisa. Os dois parecem discutir até o rapaz pegar um pedaço de pau e atingir por três vezes Michael. Uma das pauladas faz com que a vítima caia e fique inconsciente. O vídeo termina ali. A polícia segue a fundo investigando o caso da agressão contra Michael. Mas, paralelo a isso, a família recebeu algumas informações que apontam que Michael teria comprado um aparelho celular de uma mulher da cidade de Goiwere. E esse aparelho, o celular, seria furtado ou roubado. Quando soube disso, Michael foi tirar satisfação na residência da mulher que fez a venda. Chegando lá, teria se deparado com um companheiro dela. Houve a discussão e Michael foi agredido. Logo depois, de acordo com a família, ele morreu em decorrência da agressão. Olha, há dias atrás, meu filho e meu pai falaram, pai, vou te dar um telefone, que tem uma moça que vende telefone celular lá de Goiwere. Eu falei, tá bom, filho. Eu falei, não, mas o celular já estava quebrado, né? Aí ele foi e comprou o celular dessa moça. Ele ia enviar pra mim, mas... Aí ele me ligou e falou, pai, eu puxei umas coisas esquisitas desse celular aqui, esse celular que tem BO. Aí eu falei, então devolve isso aí e para com isso aí, não quero esse troço, não. Aí ele ligou pra moça, foi lá na loja da moça e parece que teve uma discussão com ela na semana passada. Aí logo após, ela ligou pra ele, isso eu tenho até testemunha, né? E falou, ó, vem aqui na minha casa que eu vou te devolver o dinheiro e você me traz o celular. Mas traga o celular. Aí sim, aí deixou o rapaz que estava bebendo no celular e foi lá levar o celular pra ela e pegou o dinheiro de volta. Quando chegou lá, ele ia, ela chamou ele pra dentro da casa. Normalmente que se vê que ele foi chamar. Quando ele foi entrar dentro da casa, ele percebeu alguma coisa, não vi de se ver claramente. Ele percebeu e voltou pra trás, pra entrar no carro. Mas o carro dele estava trancado. Aí acho que ele tentou devolver o celular pelo menos. Aí ele, segundo o testemunho vizinho, disse que ele falou, ó, vou levar o celular na polícia. Até que ele faz o gesto com o dedo. Foi aonde o rapaz já saiu pra fora, pegou o pau, tentou derrubar o pau do rapaz. Ele achou que o rapaz não viu, ele tentou levar dentro do carro. Aí aconteceu o fato do vídeo. Aí tudo bem. Aí pode ver que cai, ele cai no chão, o rapaz tira o celular do bolso dele e pega o dinheiro que caiu do outro lado. Também e entra pra dentro. Só que aí esse vídeo da câmera, o começo e o final, a polícia vai investigando. Foi cortada. Que é a câmera da casa do lado. O flagrante da imagem que mostra Michael sendo agredida é do dia 16 de agosto, um domingo à tarde. Na terça-feira, durante a noite, uma amiga desconfiou que na casa de Michael não havia uma movimentação. O carro estava fora da residência e ela estranhou. Resolveu invadir o local e encontrou, visualizou na verdade pela janela, Michael caído inconsciente. O socorro foi acionado e ao chegar no local, ele foi encaminhado para o hospital, aonde ficou internado. Logo depois, Michael sofreu uma morte encefálica. E agora o caso é um verdadeiro mistério. Os familiares autorizaram a doação dos órgãos. Os vídeos que mostram a chegada e o que teria acontecido com Michael após ter sido agredido, a polícia tenta encontrar. O que ainda vai ser apurado é se o vendedor morreu por complicações dos golpes que recebeu. A polícia está procurando ele, está investigando, a polícia quer saber do vídeo. Se ela tiver envolvimento, ela vai presa também, pode ter certeza. Não estou dizendo que ela tenha envolvimento, mas a casa é dela, aquele carro prata que está na garagem ali, de quem é aquele carro, a polícia tem condições de puxar a placa. E a polícia com certeza vai na casa que tem, filmou lá na câmera, vai ver a saída, como a hora que o meu filho chega, vai ver tudo.